Música Hoje o nosso tema é a economia solidária, combate à pobreza, reforma agrária e desenvolvimento sustentável. Então nós vamos ter aqui a contribuição do André Braga, que representa então a Secretaria Municipal da Economia Solidária, que é a contribuição do Daniel Mancio, que é companheiro nosso, que faz parte do MSB, que faz parte da executiva do setor de produção nacional do MST, e que também representa a Via Campesina. Então a ideia é a gente trazer essas duas experiências, a experiência aqui da Prefeitura e a experiência do MST e da Via Campesina. E depois nós vamos estar apresentando, falando rapidamente, então do projeto que nós estamos construindo, em parceria aqui com a Prefeitura, quais seriam os projetos, a nossa intencionalidade de desenvolver uma experiência em parceria aqui também com o município de Malicá. Então seria um pouco o nosso trabalho de hoje. A metodologia vai ser a mesma que a gente utilizou nos outros dias. Os expositores, então, falam de 15 a 20 minutos e depois a gente abre para as questões da plenária, que pode fazer pergunta, como pode também colocar alguma experiência, alguma coisa desse tipo. O nosso tempo aproximadamente é de duas horas, a gente não pode passar de quatro horas então, então a gente teríamos mais ou menos uma hora, um pouco menos de uma hora aí, para a exposição, e em seguida nós teríamos mais ou menos uma hora para o nosso debate aqui em treinária. Combinados assim? Marcos. Então tá, nós vamos começar... Passa para a Ana, por favor. Então, nós vamos começar com o André, falando um pouco aí da expectativa, dos projetos da Secretaria Municipal de Economia Solidária. Bem, gente. Alô. Isso aqui é só para enfeitar. Lá, lá tá gravando. Tá gravando? É, então é importante essa informação. O pessoal tá gravando, vai gravar o seminário todo, né? Só que esse microfone é só para gravar, né? Não tem retorno aqui para nós. Então, ficou pouco, não é estranho, mas a gente vai contribuir com o pessoal da equipe aí, né? Bem, gente, boa tarde. Para mim é uma alegria muito grande estar podendo estar aqui compartilhando. Uma ideia que vem desde o início da humanidade. Porque economia solidária vem desde o início da humanidade. Agora, eu vou falar aqui também sobre o combate à pobreza, que já não vem desde o início da humanidade. A pobreza surgiu num determinado momento histórico da humanidade, certo? A economia solidária, inicialmente, todos os seres humanos, eles viviam em comum. Até para se relacionar com a natureza, o ser humano tinha a necessidade de viver em comum no início da humanidade. Para até se defender e conhecer a natureza, o ser humano tinha a necessidade de, historicamente, isso está provado, de viver em comunidade. Mas não só para se defender na relação com a natureza, mas o ser humano, no início, ele vivia democraticamente, vivia coletivamente, produzia, trocava o que produzia, enfim. Vivia no que muitos historiadores chamam de comunismo original ou outros chamam de comunismo primitivo. Só que a humanidade tem um determinado momento que ela começa a evoluir. No início, a humanidade só extraía alimento para sobreviver. Era uma coisa só de extração, né? Depois surgiu a agricultura, começou a ter excedente e também começou a ter guerras de tribos que viviam em comum com outras tribos. E essas tribos começaram, uma escravizar a outra. A tribo vencedora começou a escravizar a outra. Esse é um dos motivos de começar a surgir a primeira sociedade opressora, exploradora, que é a sociedade escravagista. Mas o que mais fez o ser humano passar a dominar no meio da humanidade a sociedade escravagista foi exatamente quando a gente começou todo o desenvolvimento da agricultura e começou a ter excedente. Então, esse excedente é que, de fato, ele estimulou alguns seres humanos a escravizar o outro, a ser dono de terra. E todo esse contexto é que consolidou, foi a base de consolidar historicamente uma sociedade escravagista. Depois veio uma sociedade chamada feudalista, onde os seres humanos tinham aqueles que eram donos da terra e arrendavam a terra para o outro e explorava aquele ao qual ele arrendava um pedaço de terra. Mas quando a gente começa a afirmar que, desde o início da humanidade, a economia solidária existe, ela não só existe, como ela vem perpassando por meio de todas as sociedades exploradoras e opressoras que surgiram depois dela. Na sociedade escravagista, existiam também, resistindo, a economia solidária. Na sociedade feudalista, a mesma coisa. Sempre a economia solidária, na verdade, ela existiu, de alguma forma. E ela sempre adquiriu, ao longo da história da humanidade, de acordo com o contexto histórico, diversas formas. Não tem uma forma única de você explicar uma economia solidária. No bairro de Realengo, quando eu era criança, onde eu fui criado, era muito comum de trocar quilo de açúcar por quilo de farinha, quilo de arroz. Isso é economia solidária. Você não tem o dinheiro, mas você troca de acordo com a sua necessidade. De acordo com o que você tem para dar, você troca. Então, existem diversas formas. A sociedade capitalista também não conseguiu acabar com a economia solidária. Dentro da sociedade capitalista, até hoje, existe a economia solidária. Uma cooperativa, por exemplo, que existe dentro do capitalismo atual que a gente vive, na sociedade capitalista, é um exemplo concreto de quê? de uma base de cooperação, de solidariedade, de produção, onde ninguém é dono, não tem patrão, não tem lucro, não tem competição. É bem verdade que tem cooperativas que é só de fachada. São cooperativas que têm nome de cooperativa, mas tem dono na prática, ou tem alguns donos, que acabam explorando os trabalhadores. Mas existem vários exemplos no Brasil, no mundo, hoje e em toda a história, principalmente da década... do século XVIII para cá, onde o cooperatismo começou na época da Revolução Industrial, ganhou uma força muito grande, porque a Revolução Industrial, na França, por exemplo, houve aquelas palavras bonitas, terra, liberdade, fraternidade, igualdade, não é isso? Porém, qual foi o desdobramento? Carga de horário de trabalho, 16 horas de trabalho, criança trabalhando, as pessoas, na prática, moravam dentro da fábrica, dormiam, não iam nem para casa, muitos. Uma exploração terrível. E uma das formas da classe trabalhadora, nessa época da Revolução Industrial, resistir foi o cooperativismo. Etimologicamente, há mais de 2 mil anos, existe a palavra cooperativismo. Porém, só foi ser usada no século XVIII, na época da Revolução Industrial. Poucas pessoas sabem disso. Então, a economia solidária, ela traz no seu DNA forma de cooperação, de solidariedade, de justiça, de igualdade, de democracia. E a humanidade, ela sempre passa por momentos de avanços e de reveses. Por exemplo, aqui em Maricá, nós estamos vivendo um momento de um grande avanço no sentido das finanças solidárias. Nós criamos aqui uma moeda social, a moeda social mambuca, que está provocando um grande avanço na sociedade. O desenvolvimento local que essa moeda social, ela provoca, ela estimula, ela faz acontecer, é grande. É um desenvolvimento, uma moeda que, que aqui, investe mensalmente um milhão e duzentos mil reais, mês, na economia local. Porque essa moeda social, ela só circula na cidade. E ela foi criada, inicialmente, para combater a pobreza e a extrema pobreza. Inicialmente, a moeda social só tem direito a receber, por exemplo, 85 mambucas, que equivale a 85 reais, famílias com renda familiar até um salário mínimo. Então, inicialmente, a moeda social mambuca, ela começou combatendo só a extrema pobreza. Porque renda familiar é juntar, né? Toda a renda da família dá um salário mínimo. Então, é um exemplo de uma família que está em extrema pobreza. Só que nós alteramos essa lei e passamos para a renda familiar até três salários mínimos. Então, nós casamos o nosso cadastro agora, ele é um cadastro que ele casa com o cadastro único da pobreza do governo federal, que é o chamado CAD único. Então, nós, hoje, como a moeda social, nós não combatemos não só a extrema pobreza, a gente combate também os pobres, a pobreza, melhor. A gente tem aqui em Maricá quase 14 mil famílias que recebem a moeda social mumbuca, que recebem, cada família recebe 85 mumbucas, que equivale a 85 reais. E esse dinheiro, ele é através de um cartão eletrônico, tipo um cartão magnético, que passa numa máquina OPS nos comércios credenciados aqui da cidade. Então, todo mês, né, esses cartões recebem um crédito de 85 mumbucas. E eles servem exatamente para quê? Para as pessoas comprarem alimentação, remédio, utensílios domésticos. Não é uma coisa assim, não tem uma lista limitada, vamos dizer assim, para que a pessoa possa utilizar os seus 85 mumbucas, que na prática, lá na hora que ele circula, circula, é 85 reais. Ela tem a liberdade de usar para aquilo que ela necessita, para a família necessita. Então, é uma renda complementar para essas famílias, né, e que aqueceu a economia local de uma maneira tal que todos os comerciantes credenciados tiveram que colocar mais pessoas para trabalhar. Então, gerou emprego. No mínimo, colocou um, mais dois, três, caso de quatro, cinco, né, segundo pesquisa que o Instituto Banco Palmas fez recentemente, teve estabelecimentos que colocaram cinco, quatro, pessoas a mais para trabalhar. fora os estabelecimentos que eram apenas um hortifruti que daqui a pouco virou um mini mercado. Por quê? Isso é o efeito concreto, positivo de uma finança solidária, né, através da moeda social. Nós costumamos dizer aqui, Marecá, que nós já temos um motor de avião, né, o motor de avião ele funciona assim, Deodek, ele, para o avião levantar, voo, ele precisa de quê? de adquirir toda força. Depois que ele adquirir toda a força, você, ele decola. É a economia solidária que nós queremos aqui decolar através dessa moeda social. Eu distribuí um material que depois você vai poder ler com mais calma. Nós temos, por exemplo, três programas que combatem a extrema pobreza e a pobreza, que é o Renda Mínima, Jovem Solidário, é voltado para jovens de 14 a 29 anos. Eles, de preferência, jovens que, que é o famoso nem-nem, né, nem estudam e nem trabalham, né, mas também, jovens que estudam e trabalham e também têm direito, desde que eles, eles estejam fazendo parte de uma família com renda familiar até três salários mínimos. têm direito a receber, no caso, sem mumbucas. No caso dos jovens solidários, são sem mumbucas. E isso associado a uma lógica de ter que estar cursando no curso do Senai, que nós temos uma parceria com o Senai, uma lógica da criação das cooperativas que nós estamos estimulando, estamos fomentando aqui na cidade. né, então, a mesma coisa é o renda mínima gestante. Toda mulher que estiver lá fazendo o seu pré-natal direitinho, ela tem direito aqui, e faça parte de uma família em renda familiar até três salários mínimos, tem direito a 85 mumbucas. Até o filho completar um ano de idade. E temos o renda mínima mumbuca, que na prática foi o primeiro que nós criamos em 2013, que antes tinha o nome de Bolsa Mumbuca, né, que é para o responsável de família. Então, o responsável da família, né, é que recebe o renda mínima mumbuca. Também com o mesmo critério, renda familiar até três salários mínimos. Então, nós temos três programas em Maricá, associados à nossa moeda social, que combatem a extrema pobreza e a pobreza. Certo? No ano passado, nós aprovamos também na Câmara de Vereadores, por unanimidade, o renda básica da cidadania, que é diferente do renda mínima mumbuca, apesar de ele ser pago também pela moeda social mumbuca. O renda básica da cidadania é uma divisão igualitária para todos os habitantes de Maricá. Aqui nós somos 150, aproximadamente, 150 mil habitantes. Então, independente se a pessoa é pobre ou se é rica, ela, independente da condição socioeconômica dela, ela tem direito a 10 mumbuca inicialmente. e nós estamos começando esse cadastro dos 10 mumbucas do RBC, do Renda Básica da Cidadania, através das camadas mais pobres até chegar aos mais ricos da cidade. Estamos iniciando esse cadastro, que não é um cadastro pequeno, é um cadastro monstruoso, são mais de 100 mil pessoas, com esses 10 mumbucas. e já tem uma previsão para o ano que vem, cada membro da família está recebendo ao invés de 10 mumbucas, 100 mumbucas, o que equivale a 100 reais. Então, uma família de 5 pessoas vai estar recebendo 500 mumbucas. Certo? Nós somos, no Brasil, são 5.665 municípios, se eu não me engano, se não houve alguma alteração. Nós somos o primeiro município a implantar a renda abada da cidadania. Uma luta de décadas do eterno senador Eduardo Suplicy, uma lei que já foi aprovada e sancionada no ano de 2005 pelo presidente Lula, mas não foi implantada e regulamentada. Teve um município também pequeno de 5 mil habitantes que também chegou a aprovar uma lei do RBC, mas não implantaram. Esqueci o nome agora no momento desse município. Então, nós somos o primeiro município a praticar muito mais do que uma finança solidária. Nós estamos praticando cidadania. Nós estamos pegando parte da riqueza da cidade, do orçamento da cidade e dividindo igualitariamente para todos os membros da cidade. Então, esse é o objetivo. E a gente quer que essa proposta, a partir de Maricá, venha a contagiar todos os municípios, de preferência, o presidente da República do Brasil, porque no Alasca também existe esse tipo de divisão, tem vários países, outros municípios no mundo também que praticam esse tipo de renda básica. São poucos exemplos. Nós não somos o primeiro, mas no Brasil nós somos o primeiro a praticar, no caso, o RBC, o Renda Básica da Cidadania. Nós estamos num processo que iniciamos esse ano, por exemplo, vou concluir dizendo, contando essa história. A Prefeitura de Maricá fez uma parceria com o Senai e tem um caminhão do Senai dentro do Minha Casa Minha Vida, Carlos Marighella, ali no distrito de Itapuassu, aonde está formando, já formou, inclusive, 20 costureiras industriais e já tem mais uma nova turma. Então, com essas costureiras, nós estamos formando uma cooperativa de confecção e moda. Existe até uma proposta de marca que é Sol Mar, lembra o Sol e o Mar de Maricá. Porque nós estamos querendo, a partir dessa qualificação profissional delas, fomentar essa cooperativa. Esse é apenas um exemplo de tantas outras cooperativas que a gente vai formar. Daqui a pouco o amigo aqui, o Daniel, vai estar falando sobre um convênio, sobre um projeto que tem um vier de cooperativismo. Um dos eixos deles é o próprio cooperativismo, que é o Maricá popular construindo uma soberania alimentar. Então, a nossa lei, para concluir, e o nosso programa de economia solidária e de combate à pobreza, ele é sustentável. então, nós vamos trabalhar com agroecologia. E o Daniel vai poder, com mais propriedade, que é a do MST, nós estamos com convênio com a prefeitura e o MST, um trabalho não só no Festival Internacional da Utopia, que já é um sucesso, né? E, com certeza, o ano que vem vai ser melhor ainda e cada ano vai ter o Festival Internacional da Utopia e cada ano, com certeza, vai ser melhor, porque o mundo está precisando disso, de utopia, né? De muita utopia, porque ou nós vislumbramos um mundo solidário, né? Onde o solo não seja assassinado como está sendo assassinado, a nossa vida, né? Nós estamos morrendo por causa do veneno que a gente está ingerindo, se alimentando, os alimentos, né? cheio de perspicida, agrotóxio, enfim, cheio de veneno, não só isso, como o próprio planeta está, literalmente, né? Numa encruzilhada, numa sinura de bico. Para mim, é eminente um cataclisma ecológico. E eminente é aquilo que pode acontecer a qualquer momento. ou seja, só quem sabe é Deus qual vai ser o destino do habitar chamado planeta Terra. Porque, a continuar o capitalismo hoje global, financeiro, especulativo, a produção agredindo a vida, o solo e o planeta como está destruindo, literalmente, é o que está reservado para a humanidade. a gente não sabe se, eu não sei se o meu neto e eu tenho só cinco, qual vai ser o destino deles. E assim, é de cada um que está aqui, dos seus filhos. Então, esse tipo de discussão da utopia, para mim, o principal objetivo estratégico para mim, André Luiz Braga, é esse. Eu sonho com o mundo solidário, com o mundo socialista, com a gente respeitando o solo, respeitando a vida e respeitando o ser humano em relações de trabalho baseada na solidariedade, na cooperação, na justiça, para gerar felicidade acima de tudo, não só trabalho e renda. É com essas palavras que eu quero concluir o início da minha fala. Boa tarde, companheirada. Primeiramente, fora Temer. Segundamente, também fora Temer. Segundamente, também fora Temer. Fora o golpismo, né? Acho que estamos numa mesa aqui onde a gente pode estar tranquilo para se posicionar politicamente com a conjuntura que o Brasil vem sofrendo e que é nosso papel político conduzir, mobilizar e pautar em todos os espaços onde a gente está influenciando ou influindo. Bom, primeiramente, segunda, né? Primeiramente, fora Temer, segundamente, já foi. Então, terceiro momento, queria resgatar um pouco o que o André coloca em relação à pobreza e com o risco de ser um pouco repetido, mas rapidamente para recolocar o tema, André, porque eu acho que é fundamental de fato o que você colocou. Primeiro que a pobreza ela é uma questão social, não é uma questão econômica, não é uma questão técnica, ela é uma questão social, política. Está intrínseco ao desenvolvimento capitalista. Isso o André já colocou bem, né? O acumulação e a concentração de riqueza e, por outro lado, a pobreza, que são duas faces da mesma moeda, né? Para ter um rico hoje, você precisa de quantos pobres? Fazem parte do desenvolvimento capitalista. Então, o capitalismo com essa forma combinada e desigual do seu desenvolvimento é que constrói e desenvolve a pobreza no Brasil e no mundo. E isso está muito além da aparência, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente percebe, está na essência, na natureza do sistema capitalista, que constrói seus exércitos de reserva, que aumenta a superexploração do trabalho e que está vinculada a essa lógica de desenvolvimento. Só para ter um número aqui disso, né? E até o André estava falando aqui, eu estava fazendo umas contas para dialogar um pouco, né? 46% das famílias brasileiras recebem, segundo o PNAE, R$ 1.356,00, ou seja, um salário e meio. Na pirâmide social, isso representa muito importante. Por outro lado, 1% das famílias recebem acima de R$ 35.000,00. 1%. Então, esses são alguns números da pobreza, assim, bem colocados, bem rápido. Por outro lado, quando a gente vai para o campo, a gente percebe que a situação não é diferente. A concentração de renda, de terra, que é riqueza, ela é violenta. Então, não sei se ontem foi colocado na discussão aqui, mas vale a pena retomar, se foi. Então, 86% dos estabelecimentos rurais hoje no Brasil detêm, ou com menos de 100 hectares, que é considerado agricultura familiar, pequena agricultura, detêm apenas 21% das terras. Ou seja, 86% dos estabelecimentos têm 21% das terras. Por outro lado, menos de 1% dos estabelecimentos acima de 1.000 hectares, ou seja, os grandes latifúndios, as grandes extensões de terra, detêm mais de 45% das terras agricultáveis do Brasil. São áreas acima de 1.000 hectares. E acima de 1.000 hectares é 1.001, mas também é milhão. Então, para a gente ver o nível de concentração da terra. E a terra é riqueza, historicamente construída. sabemos que é dela que sai o produto que a gente come. Toda riqueza, a base é a terra. Então, resgatando um camarada médico que lutou muito no Brasil contra a pobreza, Josué de Castro, ele falava o seguinte, que a fome é de fato uma questão política, não técnica. e quando ele colocou isso, ele era funcionário vinculado ao Estado, ele foi escanteado. Porque o papel dele era tratar as pessoas doentes. E ele chegou e falou assim, calma aí, o grande problema da doença dessas pessoas que vocês estão querendo tratar é porque elas estão passando fome. Então, acho que registra bem o debate do combate à pobreza. Então, retomando essa questão, no campo, que é mais especificamente a minha tarefa aqui, tem-se uma concentração muito grande das terras e uma disputa de projetos e modelo de agricultura. Por um lado, o modelo do agronegócio que vem aí com uma carga pesada de além de concentração de terra, mas de uma responsabilidade violenta sobre as crises ambientais que estão colocadas. Quer dizer, o Brasil hoje é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Cada um de nós aqui, isso em 2010, né, Nívia, 2012, consumia 5,2 litros por ano. Hoje, 7 litros de agrotóxico por ano. Todos nós aqui. Então, para a gente ter uma ideia, o agronegócio é o modelo produtivo do agronegócio é um ambiente de terra sem gente. Olha o problema social, concentra a terra e expulsa a gente. Por outro lado, disputando o modelo de agricultura, vem a agricultura familiar e camponesa, que é o contrário. Pequenas áreas com menos quantidade de terra por família, mas, por outro lado, terra com gente. Então, e a lógica de reprodução do campesinato, ela é, por natureza, essencialmente agroecológica. mas a gente pode falar, não, mas nem todo agricultor familiar é agroecológico? Não é. Não é. Eu falei, naturalmente, culturalmente, os agricultores também são influenciados pelo agronegócio, porque é um modelo hegemônico. É ele que o Pelé vai na televisão falar que é o bom para o Brasil. É ele que a caixa econômica acha que é interessante de financiar. Então, tem todo um aparato político, ideológico que traz e garante que o agronegócio seja hegemônico na nossa sociedade. Então, nós temos uma disputa de projetos. Terra sem gente, que gera um monte de gente sem terra. Porque se não tem gente na terra, essas pessoas foram expulsas e estão sendo expulsas. E essas pessoas vão para onde? Então, e aí que entra a questão da reforma agrária. Que acredito que não é novidade, quem acompanhou os dois debates anteriores, foi tocado ontem, foi bastante discutida a questão da reforma agrária, sobretudo a reforma agrária popular, que eu queria colocar aqui, que tem uma tarefa que é, além de desconcentrar a terra e a riqueza, ela tem uma outra tarefa, ou mais algumas outras tarefas. Então, a reforma agrária popular, ela tem como lema produção de alimentos saudáveis para toda a sociedade. Então, olha o tamanho do desafio. Não é só mais dar um pedaço de chão para o sem terra. O sem terra tem que pegar esse pedaço de chão e a tarefa dele agora é produzir alimentos saudáveis. E para a sociedade, não só para segurança alimentar da família. Então, é uma tarefa grande. Eu acho que essa feira que faz parte do festival da Utopia, mostra para a gente os frutos da terra aqui. Os frutos da reforma agrária, do campesinato, não só da região ao entorno de Maricá e do estado do Rio de Janeiro, mas da região sudeste e do Brasil todo. Nós temos representação aqui de vários estados. Então, a reforma agrária tem essa missão gigantesca, a reforma agrária popular, que faz com que a gente tenha que entender para que isso? O que a gente vai assumir isso enquanto tarefa da reforma agrária? Então, o MST vem acumulando um pouco nesse sentido, no sentido que nós temos que produzir força política. E eu acho que talvez o que Maricá esteja fazendo na atual conjuntura, que o André coloca como motor de um avião, seja a construção de certa força política, porque sem força não decola. Então, a construção da força política, o que seria? Como é que a gente definiria força política? Então, nós estamos falando de disputa de poder. Disputa de poder. De ter capacidade de dirigir um projeto político, de desenvolvimento do campo. É essa a questão. dessa direção, dessa capacidade de direção ou tentativa de construção de força política para dar essa direção no projeto político de desenvolvimento do campo e na influência da sociedade, é que passam os temas e as frentes que são transversais a esse projeto. E uma das questões que eu acho que é importante de colocar nessa mesa é que essa força política ela passa também pelo acúmulo e construção de uma força econômica. porque, segundo um velho barbudo, Marx, a economia é o determinante da sociedade. Então, estou partindo dessa fundamentação teórica para poder avançar, mas resgatando de que isso não é o suficiente. É determinante, mas não é o suficiente. porque senão a gente poderia querer acumular economicamente força econômica seguindo o mesmo modelo de desenvolvimento do campo, por exemplo, do agronegócio. Então, não é só isso. A tarefa é maior. É como construir força política sabendo que a economia é o determinante, mas sem reproduzir aquilo que nos oprime. Sem reproduzir aquele modelo que fez com que nós tivéssemos que lutar por terra. Então, esses outros aspectos que passam pela construção de uma nova matriz tecnológica, que ontem foi bastante discutido aqui, a questão da agroecologia, a produção de alimentos saudáveis, mas também recuperar e cuidar dos bens naturais. Que por mais que a grande maioria deles não fomos nós, camponeses e camponesas, que destruímos, mas nós temos a tarefa de recuperar. E aquilo que está funcionando bem e que está conservado, de manter. Então, fundamental. Um outro aspecto dessa construção da força política é o aspecto da solidariedade. Ele é importante porque, e assim a gente percebe aqui na feira, conversando aqui com a companheirada, como é que as pessoas se ajudam e fazem parte de um mesmo projeto. E como é que isso faz avançar o processo. As pessoas se aproximam. Então, esse é um valor importante do nosso projeto de sociedade e de desenvolvimento do campo. Mas, o que eu queria enfatizar é um outro aspecto também, que é a necessidade e um aspecto fundamental dessa força política do ponto de vista do ponto de vista de método, que é a questão da cooperação agrícola. Não só agrícola, mas para todos, cooperação no âmbito da formação, no âmbito da educação, mas, sobretudo, agrícola, que é a pauta de hoje. Então, ela tem um aspecto fundamental para o desenvolvimento do campo, da agricultura familiar e camponesa, e, sobretudo, a reforma agrária, que é o ponto central aqui do nosso debate. E como é que nós vamos construir esse processo de cooperação agrícola? Então, o André traz um relato aqui de cooperação, não é agrícola diretamente, mas uma cooperação onde tem uma distribuição de renda que é capaz de movimentar economicamente uma cidade a partir de outros preceitos, outras premissas. Então, o que a gente vem construindo no campo é que, para a gente desenvolver a cooperação agrícola nessa perspectiva da solidariedade e do desenvolvimento econômico para a construção de uma força política, nós temos que desenvolver os nossos instrumentos econômicos. E aí, nós estamos falando das nossas cooperativas, que remete a nós pensar também como construir as nossas cooperativas, para evitar que sejam corporativas, de fachada. A gente não pode correr o risco de reproduzir o modelo que nos oprime. Uma outra questão para desenvolver a cooperação agrícola são as inserções nos mercados. Então, nós temos aí vários programas nacionais, alguns estados também, programas estaduais, alguns municípios, até municipais, e aí talvez fique até uma dica, porque já está apontado no nosso projeto que o Delvec vai colocar daqui a pouco, que são os programas de aquisição de alimentos. PAA e PNAE, um governo construído pelo governo federal, mas que tem um impacto importante na agricultura camponesa, porque faz com que a organização produtiva seja possível. porque um dos maiores desafios da agricultura camponesa é não é nem tanto produzir, é aonde comercializar, é como garantir que aquilo que foi produzido... Fora a TEME! 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 É isso aí. Não tem como. Mas é como garantir que aquilo que foi produzido... Agora eu acho que... Agora eu acho que a utopia talvez tenha virado... Chegado, né? E o TEME vai cair, porque o cartaz caiu. Bom, ainda bem que não foi na nossa cabeça, né? Mas, companheirada, retomando. Então, assim, um grande desafio é como fazer que a produção agrícola, agroecológica, seja inserida nos mercados e que o custo do risco, o custo do risco da produção não fique sempre a cargo dos agricultores familiares. Porque você pode produzir agroecológico, você pode não conseguir comercializar. Se não tiver estruturas, inserção mercadológica e comercial que garantam isso. Então, isso está ligado diretamente a capacidade nossa de construir os nossos instrumentos de desenvolvimento da cooperação agrícola. Então, a proteção desse processo via políticas públicas é fundamental. Então, nós estamos falando do programa de compra direta, como exemplo. Nós estamos falando da necessidade, por exemplo, de um programa de assistência técnica de forma universal a todos os assentados de reforma agrária, a todos os camponeses. E, se estamos falando de agroecologia e de disputa de modelo, nós estamos falando de uma assistência técnica agroecológica. Mas nós estamos precisando também de pesquisa. Pesquisa para o agronegócio tem um monte. Pesquisa para a agricultura familiar, para a agricultura camponesa. são pontuais, com pouco recurso, e nós precisamos. Senão, como é que nós vamos desenvolver tecnologia apropriada para isso? Nós vamos ficar usando o trator do agronegócio? Nós vamos usar o quê? Veneno? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos garantir insumo para uma agricultura saudável? Então, é um fator importante que fica aí para os centros de pesquisa, universidades, e nós também. Outra demanda fundamental são investimentos concretos nas nossas cooperativas, nas nossas áreas, no fomento direto à produção agroecológica, ao desenvolvimento dessa matriz tecnológica. Também como política pública, crédito, de preferência um crédito desbancarizado, que só tem esse crédito que a gente tem agora, ele tem a tarefa de aumentar o acúmulo de renda e riqueza dos banqueiros. Então, como construir uma política de crédito que seja, de fato, garantidora de sustentar o modelo que a gente está falando que é contra-hegemônico, que é um modelo camponês. Então, isso é importante. E um outro aspecto para encerrar, lógico que tem vários outros, é a questão da formação profissional, tanto em nível técnico quanto em nível superior, e que em outros níveis, mestrado, doutorado. Não temos que nos restringir porque somos camponês ou porque somos sem terra, achar que para dirigir uma enxada não precisa de estudo, precisa sim. Então, esse é meio a base que sustenta essa proposta de construção de um modelo que tem que disputar com uma força hegemônica muito violenta, que é a força do capitalismo e do agronegócio que está colocada. Então, alguns elementos centrais, companheirado, para já ir abrindo para o debate, inclusive, porque acho que o debate vai fomentar bastante discussões boas. Então, a ideia era colocar só alguns elementos. Nós do movimento construímos alguns elementos centrais para conduzir o processo de organização produtiva na perspectiva da cooperação agrícola, na perspectiva da disputa de poder e de contra o agronegócio. Então, uma, é o entendimento da produção numa perspectiva de cadeias agroindustriais. Por que que é importante? Porque se a gente está falando de produzir agroecológico, nós não podemos produzir nosso café, por exemplo, agroecológico, e aí vem o atravessador, pega na porta da nossa casa, mistura com qualquer coisa e vende, e ninguém, quem compra nem sabe quem que produziu foi sem terra, por exemplo, ou que foi um camponês. Então é fundamental. Não dá para a gente achar que a gente vai ficar só ali na produção e entregando para os atravessadores. Nós temos que dar passo nas cadeias produtivas, seja ela quais forem, as mais diversas possíveis, e logicamente é a base do processo da agroecologia. A diversidade é fundamental. Então isso é central. Algumas regiões não gostam da palavra cadeias produtivas, e usam outros termos, mas é que é só passar a ideia. Uma segunda perspectiva enquanto elemento central é a questão da comercialização, que rapidamente a gente colocou. Então nessa tarefa, a reforma agrária popular é produzir alimentos saudáveis para a sociedade. Ou seja, só a segurança alimentar não é suficiente. A soberania alimentar é outra questão central no nosso debate. Porque mais do que a segurança alimentar, que seria o quê? nós não passar fome, nós ter nutriente para a nossa alimentação, seja ela de onde venha, soberania alimentar é não depender do mercado externo para garantir a nutrição da nossa família e da sociedade como um todo. Então, segurança alimentar, soberania alimentar, e do ponto de vista da comercialização, sair da segurança alimentar e atender a mercados tantos locais como as feiras municipais, programas de compra institucional, municipais, mas também numa esfera regional, estadual. Essa é uma tarefa dos camponeses, dos sem terra. Mas também, e cada dia que passa a gente percebe isso com maior intensidade, com maior intensidade, nós temos uma demanda de produzir alimento para vários países do mundo. Hoje, o MST exporta feijão para a Venezuela. A Venezuela não produz feijão. Como é que eles vão comer feijão? Quem vai produzir feijão para a Venezuela? Se não for a agricultura familiar, quem vai produzir? O agronegócio. Então, nós temos que dar conta de Cuba, as dificuldades que Cuba tem histórica devido ao processo de bloqueio econômico e as dificuldades ambientais de produção. Então, quem vai produzir? Arroz, feijão, batata? Então, essa tarefa também cabe a nós nesse processo de disputa de modelo. E, sobretudo, a questão da matriz tecnológica, que já foi bastante discutida. Então, retomando aqueles aspectos transversais e de método. Cooperação e intercooperação. Intercooperação seria a necessidade de construir um sistema cooperativado que dê conta de que uma cooperativa ou uma forma organizativa que tenha a cooperação enquanto centro, enquanto objetivo central, que não precisa ser uma cooperativa necessariamente, pode ser um grupo de produção, mas, então, o processo de intercooperação seria como fazer com que essas organizações, como exemplo, cooperativas, dialoguem entre si. Ou minha cooperativa vai ter que produzir café, assistência técnica, insumos, mudas, transporte, todos os passos da cadeia produtiva, ou nós podemos ter um conjunto de cooperativas que se intercooperam regionalmente, nacionalmente, internacionalmente, que seja capaz de garantir isso, com segurança e com soberania alimentar. Então, esse acúmulo, essa demanda, faz com que a gente tenha a necessidade de estruturar um sistema cooperativista, que já vem sendo acumulado há bastante tempo dentro do movimento e agora, com bastante força, uma retomada desse processo e uma reestruturação. Então, e só para a gente ter uma ideia, eu queria socializar rapidamente, como é que mais ou menos isso funciona. Então, nós temos, alguns estados estão mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, mas nós temos cooperativas de produção, para produzir o alimento. Nós temos cooperativas de beneficiamento e agroindustrialização desse alimento, que se intercooperam. nós temos cooperativas de prestação de serviços, por exemplo, de assistência técnica ou de frete. Nós temos cooperativas de comercializações regionais, estaduais. E agora, retomando uma demanda grande dos movimentos, não só do MST, mas do movimento camponês no Brasil, de construção de uma união nacional das cooperativas solidárias, que é a Unicopas, que é uma rede das centrais de cooperativas que tem a capacidade de garantir a estrutura do sistema cooperativista em todos os seus níveis. Então, só para a gente ter ideia, esse processo está em construção da Unicopas, e hoje vem, tem alguns, como é que é? Unisol, Unicafes e Concrab. Então, pega três sistemas de cooperativismo e se juntam numa rede, numa única, para garantir que ela tenha acesso a várias outras formas de movimentação. Então, esse processo de disputa leva a ser uma disputa muito difícil, porque ela é contra-hegemônica. como construir um processo de cooperação que tenha a cara da reforma agrária e do campesinato brasileiro, que evite esse processo de transferência de valor para aquilo que o André colocou, para os donos das cooperativas. Quer dizer, as cooperativas que nós estamos construindo não é para ter dono, todos são donos, todos decidem. e os valores que a gente falou no começo são fundamentais, sobretudo a solidariedade, o respeito à justiça. Então, para finalizar, fica uma pergunta para nós, como fazer isso tudo? E o acúmulo que a gente está de 30 anos de história do MST é de que, primeiramente, a organização dos trabalhadores é fundamental, a parceria, seja parcerias públicas, seja parcerias com outras entidades, ONGs, universidades, escolas, outras organizações camponesas, mas, sobretudo, por ser contra-hegemônico, vai ser necessário muito, mas muita luta. Sobretudo, novamente, nesse momento em que o golpismo fortalece um posicionamento de direita na sociedade brasileira e que nós temos que combater e vamos combater. Então, eu queria agradecer a oportunidade de falar também. Eu queria saber se ele substitui o Bolsa Família ou se ele se soma ao Bolsa Família. E a segunda pergunta é como é que é feita a captação de recursos para manter esse programa. Obrigada. Bem, começar pelo final da sua pergunta que é a captação. A captação é recurso mesmo da própria prefeitura, do rodo de petróleo, principalmente. Por exemplo, hoje, o bairro de petróleo deve estar uns 40 dólares ou quase isso. Nós sabemos que está crescendo, por isso que já tem um estudo que é possível, no caso do renda básica da cidadania, nós passamos para 100 mumbucas e 100 reais para cada membro da família. Então, isso é uma divisão que a gente faz e não é todo o Royalty, é parte do Royalty. Isso vai dar 15 milhões aproximadamente, mensalmente, separado só para o renda básica da cidadania. Fora os programas de combate à extrema probeza e a pobreza que são os programas do renda mínima. Não vai substituir e somam. Até porque nós também não temos o poder de acabar com o Bolsa Família. Isso é um programa do governo federal. Então, ele soma. Então, muitas famílias que recebem Bolsa Família automaticamente recebem o renda mínima, que são programas de combate, de complementação de renda e de combate à pobreza. Ok? Agora, um companheiro aqui. Falando alto para o pessoal... Boa tarde. Meu nome é Sérgio, eu sou de Recife. A pergunta para o companheiro do MST sobre qual a... como é que funcionaria o projeto de deságua e da produção da produção dos produtores do MST? Como é que seria essa dinâmica de entrega? Porque eu fico imaginando que existe muito excedente de produção. Às vezes, a gente acompanha que... Como é que faria isso? Porque a gente tem até uma pequena propriedade, muito pequena mesmo, que a gente tem um excedente de muita coisa lá que poderia servir até para a gente indicar. Existe algum canal já ativo disso de... Como é que a gente pode desaguar? E outra pergunta é... Acho que vai o companheiro aqui de Maricá. Como é que... há uma conexão com o banco, com algum banco de financiamento de microcrédito junto ao Mumbuca? Se isso é possível intercambiar para outra região do país? No caso, lá para Recife. Manda um pouquinho desse petróleo para a gente. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Marcos. Fora a pele. É. Com certeza, né? Bom, primeiro lugar, parabéns pela iniciativa. É muito bom resgatar essa figura do camponês, que sempre foi muito maltratado como agente social pelo modo de produção capitalista e até mesmo por alguns intelectuais de esquerda, que sempre... A imagem do camponês sempre foi vista como um ser ignorante, boçal, enfim. Então, justamente para dificultar o acesso à terra. Então, parabéns pela iniciativa. Eu queria falar um pouco de política. Porque eu acho que tudo é política, no final das contas. Nós sabemos perfeitamente da ligação histórica do Partido dos Trabalhadores com o MST desde a sua fundação, origem, em 80. O MST, acho que de 84. e quando o Partido dos Trabalhadores, o PT, assumiu o governo central, esperava-se um processo de reforma mais ampla. Isso não aconteceu. Aí eu queria saber se foi, se houve um certo, uma certa acomodação das forças sociais e não pressionar o governo central. Porque eu lembro que nos anos 90, na época do Fernando Henrique, existiam muitas mobilizações, muitas marchas. E o MST era muito bem visto pela sociedade naquele momento. Infelizmente, hoje em dia, em virtude de tudo que nós sabemos em relação ao avanço da direita, ao avanço das grandes mídias, de acabar com qualquer projeto de esquerda e, como consequência, também, a questão da reforma agrária que nunca foi colocada em xeque, em questão. Então, eu queria saber se não poderia ter havido uma maior pressão na época, nesses 13 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, do PT. E nós sabemos que, lamentavelmente, aconteceu até agora a Cátia Abreu era ministra da Agricultura. Chegou a esse ponto, esse paradoxo absurdo. E o que fazer a partir de agora com essa nova realidade, que nós sabemos que vai ser difícil a Dilma voltar, a gente tem que encarar essa realidade. Então, o que fazer a partir de agora? Se vocês vão rever esse projeto, se vai haver maior pressão popular, porque, senão, realmente, fica muito complicado, inclusive, fazer políticas como essa que estão sendo implementadas aqui em Maricá. Porque nós sabemos que também, dentro da realidade local, nós sabemos que existe um avanço muito forte da direita. Então, se não houver uma mobilização popular, não houver, de fato, congressos e palestras como essa, para esclarecer a população, fica difícil passar isso para a opinião pública. E haver, de fato, uma... uma adesão a toda essa questão fundamental que é a reforma agrária, que nunca foi colocada em pauta em nenhum dos governos republicanos. E, se não houver reforma agrária, não vai haver reforma urbana, não vai haver nada, porque você tem que fixar o homem na terra. E nós sabemos aqui que o que a gente consome nas feiras e também nos mercados vivem na agricultura familiar. É isso. Primeiramente, o companheiro do Recife, acho que essa questão do... se chamou de deságue, o deságue da produção, a questão da comercialização, é uma questão central. que eu tentei resgatar aqui no espaço. Porque produzir não é o mais difícil. O mais difícil é garantir que a produção nossa chegue na mesa do trabalhador, sobretudo. E que esse seja capaz de remunerar o nosso trabalho. E que seja capaz de construir, de ser mais um tijolo no processo de construção de uma outra sociedade. Então, é uma questão ampla. A gente tem várias experiências hoje de processos que se dão comerciais em vários níveis. Desde as feiras locais, programas institucionais que a gente constrói em parceria e que entrega. mercados convencionais também. Mas, sobretudo, a grande questão é que esses processos têm que ser construídos de forma mais estrutural. Temos que sair um pouco do espontaneísmo, daquela coisa que acontece, eu vou, para se tornar uma coisa profissional. Nós temos que entregar. e é um desafio muito grande. Então, não está dado esse processo. As iniciativas que hoje a gente construiu e que temos para agregar nesse debate, é, bom, esse projeto aqui, rapidamente, é um projeto importante, porque ele passa por isso também. Dentro desses cinco projetos que foram colocados pelo Deovec, um deles é um centro de distribuição do MST. e dos camponeses em geral da região. E de abrangência não só municipal, né, André, mas de micro região. A periferia de Maricá, talvez ali São Gonçalo, sabemos, Niterói, para cá também, nessa quarenta. Então, assim, é um espaço importante, porque, do ponto de vista da comercialização e da relação com a sociedade diretamente. Da mesma forma, em São Paulo, na capital paulista, nós também estamos construindo um centro de distribuição e uma loja da reforma agrária. E aqui também não está nos cinco projetos, mas nós discutimos uma loja. Então, futuramente, a gente vai fazer uma loja aqui também. E que sai em todos os outros estados, uma loja, um centro de distribuição, para quando um caminhão do Rio Grande do Sul, que vem para cá, em vez de voltar com ele, com o que não foi comercializado aqui, deixa na nossa loja, deixa na nossa central de distribuição, e quando vier um caminhão do Nordeste entregar, leve. Então, esse processo faz parte do processo de cooperação, processo de logística. Então, os centros de distribuição são importantes, as lojas, as nossas também, e temos um escritório hoje que centraliza nacionalmente os programas institucionais de compra direta com o governo do governo federal. Então, que entregam nas escolas, que entregam em creches, em lugares que precisam de alimentos. Mas eu acho que o mais importante é colocar que é um processo que está em construção, que precisa de um esforço grande. Então, tem toda uma frente que vem tentando pensar estratégias, coletivas e participativas para conduzir esse processo. A provocação do companheiro eu acho que é pertinente, porque, na verdade, ela faz que a gente recorra a alguns princípios até filosóficos. Porque uma coisa é aquilo que a gente idealiza, e a outra é aquilo que, de fato, a gente consegue executar. a condição material e o real, e como é que a gente constrói isso. O que eu queria pontuar é, primeiro, o MST foi criado, foi construído pela Organização dos Trabalhadores mais ou menos no mesmo período, foi em 84, o nosso primeiro congresso, foi em 84, antes tiveram algumas iniciativas. Mas, uma das nossas linhas políticas é a autonomia política. essa é uma questão central. Então, o fato da gente ter construído uma parceria muito forte durante um processo de retomada da democracia no Brasil, onde o PT surge, o MST surge, a CUT surge, vários outros movimentos de esquerda surge, então, isso foi muito forte. E que, em alguns momentos, se perdeu várias dessas parcerias, outras se mantevem, outras proporções. Sem dúvida, a gente tinha uma expectativa maior do ponto de vista da execução da reforma agrária. Os 13 anos do PT, em nível nacional, tivemos a reforma agrária com um problema muito grande de parada, bloqueada, a gente chama de reforma agrária bloqueada. Mas a gente coloca essa responsabilidade e essa questão que você pontua da afrouxamento da luta de massa, desmobilização, a gente não entende dessa forma. A gente entende que, por mais que a gente tomou, PT tomou o governo central e conquistou o governo central, a correlação de força nos outros poderes continuou de forma muito violenta. E, no cenário internacional, o mundo, a globalização e o neoliberalismo hegemonizou. Então, assim, a correlação não permitiu alguns passos importantes. Por outro lado, a gente continuou mobilizado e fizemos muita luta, apesar de poucas conquistas do ponto de vista da terra. Então, acho que é uma questão importante, é uma avaliação que a gente sempre remete às nossas instâncias para ver como se posicionar nas atuais conjunturas, em cada momento histórico, qual a melhor forma de se posicionar e sabemos que, nesse momento, a forma de posicionamento do MST vai ser de muita luta, de muita mobilização, de muito povo na rua e de enfrentamento. Bem, eu acho que a questão política já respondeu a sua pergunta. Relativo à questão do crédito, nós temos um projeto aqui para Maricar, por exemplo, nós vamos trocar o atual cartão magnético, ele, além de ser um cartão magnético, vai ter um chip, ele vai poder encostar no celular e fazer a comercialização, entendeu? A transação. Vai ter também um aplicativo para uma moeda social, ela vai estar no celular, funcionando no celular também, até para facilitar ter extrato e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Por que isso tem a ver com a história do crédito? Porque o atual cartão magnético, a máquina OPS, quem opera é uma empresa privada chamada Vale Shop. Ela é que é a dona da tecnologia e das máquinas. então ela cobra 3% de toda movimentação de cada comércio. Então, essa nova proposta que a gente vai ter com uma nova empresa, com um aplicativo chamado É Dinheiro, nós acertamos com ele que vai ser 2% e 1% vai ficar para a empresa, a Monoclip, que é o dono do aplicativo É Dinheiro, e o outro 1% vai para o nosso banco, o banco comunitário, certo? Para operar o crédito e estimular, fomentar a economia, desenvolver a economia. Então, esse é o nosso projeto que a gente deve começar esse ano e logo quando o É Dinheiro estiver implantado em todos os programas, a gente vai poder ter esses recursos em caixa e poder operar uma proposta de crédito para pequeno comerciante, para cooperativas e etc. Porque, na verdade, o projeto nosso de economia solidária é bastante completo, ele pega o VR do cooperativismo, do comércio justo, que aí fala em centro de distribuição, em mercado de economia solidária e reforma agrária, pega a questão do ator social, que é os fóruns de economia solidária, da reforma agrária, os conselhos, enfim, pega uma série de eixos que compõem todo o projeto de você desenvolver uma economia solidária. Então, esses eixos é que vão dar, de fato, a musculatura para o desenvolvimento de uma proposta como essa dentro de uma sociedade capitalista. Porque nós somos o inverso, a economia solidária é exatamente o inverso do que é uma economia capitalista. A questão, por exemplo, da democracia para nós aqui em Maricá, ela tem que ser baseada na amizade. Porque democracia que você gosta de fazer Mauri levantar braço para derrotar a outra minoria e ficar feliz porque derrotou e venceu, derrotou o outro lado e venceu, isso para mim não é democracia. A democracia e não cooperativismo, se você não tiver como base a solidariedade e a amizade, você não pode ter o prazer de derrotar o outro. Como a gente costuma às vezes ver nas disputas políticas de partido, de movimentos, às vezes até cadeirada sai. Não é verdade? Então, é um desafio, um desafio utópico. O bom desse seminário aqui é que nós não estamos só estudando, nós estamos falando de coisas que já estão, de utopias que já foram realizadas, utopias que estão sendo desenvolvidas, aprimoradas, e utopias que já estão no forno. Por exemplo, o Maricá Popular construir uma soberania alimentar é um projeto super audacioso, é uma utopia super audaciosa. Por quê? Porque você adquirir soberania alimentar é você não depender de outras produções para poder sustentar a própria cidade em termos de alimentação e de forma saudável. Então, coisa mais audaciosa do que isso é meio difícil de você encontrar. Entendeu? Agora, tudo tem um começo. Aqui tem cinco eixos que foram apresentados pelo... Por exemplo, quando falo em centro de distribuição, eu, por exemplo, conheci uma cooperativa de consumo. Ah, tem o problema de escoar, de vender. Vamos montar uma cooperativa de consumo. De repente, eu posso começar a cooperativa de consumo pelos funcionários da prefeitura. E espalho isso e vai ter um montão de sócios com cotas, etc. Eu conheci a maior cooperativa da América Latina no ABC Paulista. Eu comprei uva sem caroço a R$ 2,50 o quilo. Entendeu? Eu comprei um panetone de alta qualidade que dá um banho do Balduco, Tamaga Balduco, entendeu? Por R$ 7,50. Cooperativa de consumo. Entendeu? Eles têm mercados enormes, oito mercados enormes. 10 mil metros quadrados de aero-construído sem distribuição dos caras. Agora, uma cooperativa que nasceu dentro de uma empresa com 300 funcionários que fundaram ela em 1957. E só em 1976 é que eles abriram para fora. Porque antes a cooperativa era só entre os trabalhadores. Certo? E tem diversas cooperativas, todo mundo. Tem até produtos industrializados dentro do mercado dele. Tem até alguns preços mais caros. Certo? Mas o fato é que você consome e o que você consome no final do ano tem uma bela de uma sobra que você pode investir em mais cota para você ser um cotista maior ou você pode usar o dinheiro para... segundo as suas necessidades. Entendeu? Então, tem muitas possibilidades. Agora, tudo é trabalho, vontade política acima de tudo. E isso, graças a Deus, aqui em Maricá não está faltando. por isso que a gente chama fora do eixo, chama MST, a gente chama todo mundo que tem que chamar que está na luta, está construindo, que tem utopia, que tem vontade política para a gente se somar e aí haver a multiplicação da utopia. Porque eu acho que é disso que a gente está precisando, se juntar cada vez mais as nossas capacidades e sem vaidade. Pegar a vaidade, o egoísmo que vem dessa sociedade capitalista, jogar na lata do lixo e construir aí novas relações políticas, uma nova economia, uma nova democracia, enfim. Porque somente assim que a gente pode, de fato, construir felicidade. Porque eu não acredito muito em, eu acredito em igualdade, mas em uma igualdade básica. Uma sociedade totalmente igual, eu particularmente não acredito. porque os seres humanos não são iguais. Eles não são iguais. Agora, é possível você respeitar o lado, você combinar o lado individual com uma cultura coletiva de cooperação solidária, justa, buscando a igualdade. Isso é possível. Eu creio nisso. Nós ainda temos tempo para aí umas duas questões, se tem, se não tem, a gente pode encerrar. Nós queríamos, ainda, vamos construir aqui maricar o poder popular. Então, nós vamos ainda encerrar aqui a mesa, chamando aqui a companheira Adriana, para fazer os agradecimentos então do Daniel, pelo MST Via Campesina, e do André, representando aqui o projeto, representando a prefeitura e o projeto aqui. E aí, simbolicamente, queria agradecer a participação dos dois e de todos vocês, entregando um presente para eles, o dossiê da Brasco, recomendo a todo mundo, sobre o alerta sobre o impacto de agrotóxicos que a gente teve aqui no primeiro dia, e a caneca da Florestan Fernandes para o Daniel. Obrigada. E para a André, o mesmo dossiê da Brasco, e o café está à venda aqui embaixo na feira, viu, gente? Pode consumir. Café da Agricultura Familiar com preço bom. Está aqui para a André. Muito obrigada. Esse aqui está 8 kg. Está bom para caramba. Obrigada, gente. Eu queria agradecer muito, porque eu também aprendi muito esses dias todos. A gente agradeceu um comercialzinho muito bom aqui. Gente, olha, Yaf Kuhet é um israelita que começou ainda na década de 60, um projeto de educação democrática. e o primeiro livro que ele escreveu foi traduzido pela primeira vez no Brasil e está ali à disposição. É um novo tipo de educação totalmente autogestionária, entendeu? Onde aluno, pais, comunidade, professores, diretores, todo mundo participa e define tudo. E tem mais de duas mil escolas dessas espalhadas pelo mundo. Educação democrática, o começo de uma história. A venda foi lançada ontem, foi traduzido, não tem um mês que esse livro está editado. Então, eu acho que é uma oportunidade única, a gente não encontra esse livro em qualquer lugar e está à disposição aqui na Feira Literária do Festival Internacional da Utopia. Obrigado. Olá, Adriana Monrê pão Legenda Adriana Zanotto